Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade Fantástico de volta canal FIFA Trade Channel na área para mais um vídeo para vocês de trade, muito trade aqui no seu FIFA 20 Youth Made Team Pessoal, atenção aqui, já dá aquele like, não vou ficar pedindo não, já dá aquele like maroto, isso, vamos subir esse like aí, show de bola, valeu hein pessoal, valeu mesmo Vamos seguindo aqui, olha esse jogador aqui, como é que dá para fazer uns lucros aqui com esse jogador, vendendo aqui a 1.200, 1.100 Deixa eu ver como é que está agora na nossa plataforma, 1.100, tem alguns aqui, opa, 1.100 venderia aqui, deixa eu ver 1.200, quantas páginas nós temos Dá para vender aqui, eu vendi alguns 1.200, vou mostrar para vocês, mas dá para vender por 1.100 esse jogador aqui Encontrando, é encontrando por 650, dá para comprar aqui, já compramos um e vamos ver se tem lance, tem lance de 900, dá para vender aqui 1.200 Eu vou dar esse lance aqui, vai, ó, tem mais esse lance, tá vendo aquele lance lá, o mínimo 650, é aquele lance vocês vão tentar dar, tá, 650, 700, isso na nossa plataforma, tá, verifique na sua plataforma, vai que tal, ó, aqui tá bom É, que mais, ó, tá vendo, ó, não tentar dar e vencer, tá, ó, beleza, subiu ali 50 coins, ó, vamos ver aqui, ó, beleza Vamos lá subir mais um aqui, com certeza deve estar ali, é, opa, ó, olha só, o cara acho que foi da lance, hein, não é possível O cara comprou, comprou ali por 10 mil, tá bom, né, tá bom E aí vai, ó, 650, bom, dá para vencer vários aqui, ó, nesse lance mínimo aqui, eu venci vários, tá, e já vendi Eu vou mostrar para vocês ali, eu devo ter gravado algum clipe, eu dando um lance e vencendo, e os vendidos, tá, então Fiquem de olho aí, ó, 650, sempre faça um teste, né, dependendo, eu estou gravando aqui mais ou menos 2h42, mais ou menos não Exatamente, né, 2h14h42, horário de Brasília, Brasil, ok Então dá para vocês aí, é, ainda, eu vou postar logo em seguida aqui, beleza Sem tentarem fazer aqui com Farman, ó, mil coins, dá para comprar e vender por 1.200 ali Eu vendi alguns, tá, comprei abaixo de 800, ó, tem um aqui, beleza, vamos lançar 1.200 esse aqui Vou lançar uma hora, sempre uma hora, tá, sempre uma hora, para pegar aquele pessoal que está na pressa de comprar Deixa eu ver aqui, ó, tem poucos agora, 1.100, deixa eu ver aqui Vamos lá, ó, ó, hum, olha só, tá vendo, ó, sai bem barato aqui também, tá, bem barato mesmo Falar em barato, deixa eu dar uma passada nesse jogador aqui, ó, já vou mostrar um que está muito bom Vou, 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 eu vou voltar retrospectiva aqui de um jogador, mano, tá, muito bom Um dos melhores para esse vídeo aqui, tá, um dos melhores, tá, deixa eu dar uma olhada nesse aqui primeiro, ó É um 83, deixa eu dar uma olhada nele aqui, dá para vencer muito aqui, ó, no lance, tá vendo, ó, tinha um lance ali, ó Dá para vencer vários aqui abaixo de 1.000, tinha uns 750, deixa eu ver aqui, ó, nem compra por, ó Deixa eu ver, vamos ver quanto que está valendo aqui neste momento, ó Uns 2.300 por ali, hein, 2.300 por ali Ó, 2.400 vende, tá, 2.300 vende, tá, 2.300, bom, 2.300, deixa eu ver o lance dele aqui, como é que está 2.300, ó, está vendo esses lances aqui, ó, dá para jogar aqui, ó, e tentar vencer, viu, pessoal, ó Tem vários lances, tá, vamos ver, ó, tem até desse aqui, ó Ó, tem vários lances aqui, ó, ó, vários lances mínimos aqui, tá vendo, ó Dá para tentar vencer, beleza, eu venci alguns 850, sem presunção nenhuma, ó, só aqui, ó 850, tá, pode ser que agora, nesse período da tarde, esteja um pouquinho piorzinho aí Mas é um excelente item para investimento até, tá, comprou, já dá até para vender Tá 2.300 agora, tá, beleza, é o preço de venda dele aqui, ó Tem até um outro aqui que estava bom também para vencer no lance, ó Para quem gosta de lance, né, jogadores mais baratinho aí, sem se informe, né Deixa eu ver quanto que está o William Carvalho aqui 3 e pouco, 2, ele também, tá, estava abaixo de mil aqui Vamos ver aqui, ó, 2.500, 2, é, ó, tá vendo que tem lance de 1.900 ali Vamos ver, 2.400, ó, tá 2, é, 2.400 aqui, ó, vamos ver o lance dele Bom, beleza, 2.300 vem dele, ó, ó, 2 Ó lá, já peguei 1 por 2 aqui, já vou vender por 2.300, só foi para mostrar para vocês mesmo, tá Ó, 2.300 aqui, só para descartar, só para vocês verem que está saindo até barato aqui no compre, tá, ó Mais um de 2.400, tá, 2.400 ali, tá, venderia E lance, vamos ver o lance dele aqui Vamos ver até, ó, 1.900, tá vendo, ó Vamos ver aqui, ó, ó, tá vendo aqueles lances mínimos lá, ó Muito bom, o pessoal já passou aqui, ó, já passou tabelando, tá Mas, ó, pararam aqui, ó Vou dar até 1.400 aqui, ó Eu sei que tirem, tá, a tarde, mas os 8.3 estão muito baratinhos aí para lança, tá saindo bem aqui, tá É, 8.4 também tem alguns, ó, ó Vamos ver aqui, ó, 1.300 Opa Lá vai eu também errar no, no, no compre e comprar ali por 10, hein Desses ouro nunca aconteceu, tá Ó, então beleza, hein, dá para fazer isso daí Tem alguns filtros bons também, ó O, ó, o, da Premier League, ó É, prata, estava mais ou menos aqui É, uns 900, deixa eu ver aqui, 900 Ó, venderia 900, tá, ó Também tem 800, ó Aqui você sempre encontra aqui 800 abaixo, tá Dá para comprar 450, 500 aqui Eu comprei vários, tem vendido lá, eu já mostro para vocês Sabendo que está vendendo aqui, ó Você pode tentar ou tentar sniper, tá E é prata, tá, ó Opa, um, podia ser um de 400, só para vocês verem Mas está saindo bastante, tá Saindo bastante E vem de 850, 900 aqui Então sabendo que está nessa faixa ali, ó Vocês podem pegar aqui e tentar dar lance, ó Tá vendo esses lances aqui, ó Dá para dar esses lances aí, ó Sai sendo muito limite, trofé ali Mas, ó Vamos ver aqui, se a gente constrói, ó 500, tá vendo, ó 550 Dá para dar esses lances, ó Dá para dar isso aqui Olha lá, ó Dá e deixa, né Um ou outro você vai vencer Quem tem poucas coins, isso aqui é uma boa pedida aqui, viu Você subir algumas coisas, ó Tem bastante, viu Muito lance aqui, ó Ó, 400 Dá uns 450 ali Vai lá, ó 300, tá vendo, ó 300 de lance, tá Você vai dar, vai subir um pouquinho, ó Beleza, 400 aqui Vai arrematando ali, ó Tem 200, tá Sobe um pouquinho, tá Porque você vai perder ali 200 E vai dando um lance Tem momentos que vocês conseguem ganhar, tá Quer filtro específico Aí vocês podem vir em alguns times, né Vou pegar um time aqui para vocês, ó Vamos pegar esse daqui, ó Esse mesmo, ó Show de bola, esse time aqui, ó Vai lá nos prata Ele estava aqui, 1200 pratinha dele, hein Opa Vamos ver aqui, ó 1100, ó Não tem, 1200 Ó, não tem Tá vendo, ó 1300 aqui, ó Um só, 1300 Rol 1 Vamos ver o outro aqui, ó 1400 Ó, 1400 Ó, 1300 Precinho de venda aqui dos pratas Qualquer prata desse aqui Opa, 1600, tá vendo, ó Vamos testar Vou testar, hein Peguei esse daqui Só para teste, viu Vou colocar 1300 nele aqui, ó Deixa eu ver quanto está valendo ele Pode ser que ele seja até um pouco mais valorizado Deixa eu ver aqui, ó 2, ó 1600 Deixa eu colocar 1400 vende, viu Vou até colocar 1400 nele aqui, ó Só para a gente ver se sai É o Besic, tá Show de bola E aí tem mais Opa, 1300, beleza Precinho de venda Tá vendo que tem um lance lá de 600 Bom, 1300 o mínimo aqui Legal Aí vocês vêm aqui, ó Vamos ver o lance deles aqui, ó Vários, ó lá Lance, tá vendo, ó Vai dar um lance aqui Aí tem mais esse lance aqui Esse aqui eu tava dando o lance dele Eu tava perdendo Os lances Tavam bem competitivos, tá Nesse jogador aqui, ó Mas, ó Pode dar o lance aqui, ó Vários lances Tem vários lances aqui também Tá Tem momentos aí que você consegue vencer vários Esse é um time, tá Vai nos bronze também aqui, ó Bronze dele aqui Tem uma carta só, se não me engano Deixa eu ver aqui quanto que ela tá valendo Não, tem duas, tá Tem duas cartas Sendo que essa é um pouquinho mais cara Essa daqui, ó Ó lá, ó Pouquinho só, tá Encontrou barato Vê se você tem no seu time, tá Aí tem um Brian aqui, ó Abaixo de dois aqui, ó Ó lá, dois mil, né 1.500 se você tiver Você já consegue vender, tá Então acho que o mínimo dele aqui Nesse aqui, ó Mil e... Ó, mil É dois mil mesmo Tá Mas é aquele lá Beleza Encontrou do outro lá Do outro bronze lá Então tá Tá no esqueminha pra vender bem aqui Tá Acabou de sair esse aqui, ó Beleza Show de bola, hein, manos Bom É um filtro específico Tem outros Tem Tem o Ita Vá no Ita Tem mais do Premiere, tá Mas vou dar Vou dar uma pincelada rápida aqui Se vocês quiserem Eu estouro o like aí Que eu trago mais de filtros aqui, beleza Ou vou no Ita aqui Então vá no... Vamos ver aqui, ó Tem esse aqui O Brestia tem bastante, tá Ó, esse daqui tem bastante Mas vamos nesse aqui, ó Vou passar um diferente aqui pra vocês, ó Ó, vamos nesse aqui Vai Como é que tá esse daqui? Esse aqui tem pratas Tô passando uns que ninguém tá fazendo, tá, pessoal? Ouro mínimo Vamos no 650 vende, tá Deixa eu dar um olhar no ouro aqui Bom, vamos no prata primeiro, né Ó, vamos no prata aqui primeiro Vamos ver quanto é que tá valendo aqui Prata era 900 Vamos ver Opa, 850 Ó, 850 Ó, 850 Vamos ver 900 dele aqui, vai Ó, lá Ai, 900, tá Vamos ver mil Então, vamos subir um pouquinho Vamos ver mil aqui Como é que quantos tem? Opa, tem... Ó, tem uma... Ó, o menos já... A maioria desses aqui, né Então, ó, tem... Beleza, mano Acho que mil dá pra vender 950 É, 950 Sabendo o que é isso aqui Só pegar lances, tá? Mesma coisa Vai pegando alguns lances aqui, ó Olha só Vários lances Tem até lance Vamos ver se a gente consegue vencer Pelo nesse aqui, ó Ó, 200 E aí tem vários lances, tá? Mesma coisa Aí você pode ir aqui no... No bronze Esse é um pouco mais caro, hein Esse é acima de um... Tava acima de um mil Deixa eu dar uma olhada aqui Mil Opa, ó, ó Opa, encontraram dois aqui, hein Deixa eu ver aqui Mil e trezentos Quantos tem? Ih, ó 900, ó Vamos ver Vamos limpar aqui Pra ver se sai Vamos ver Se mil e trezentos sai Só tinha um, hein Só tinha um e trezentos O resto de nove Você não vai lançar aqui Mil e trezentos Ó, vou lançar mil e duzentos Só pra ver se sai, tá? O novecentos comprado ali Teste, tá, pessoal? Teste Vamos ver aqui, ó Só pra ver se tem uma saída Desse jogador Beleza? Ó Acho que não tem Esse eu comprei, tá? Ah, tem mais um lá Não tem, tá? Fique tranquilo Não tem Mil e trezentos, ó Então só tem mais um ali Um mil e duzentos É um mil e duzentos Precinho de venda, tá? Opa Esqueci de... Olha lá Ó, mil... Ó, e tem outras Ó, tem o Leonardo DiCaprio Aqui também, tá? Dá pra tentar pegar aqui Tá? No lance, talvez Vem ver aqui, ó Tem poucas opções, hein? Tem poucas... Tem poucas unidades Desse aqui, hein? Tudo acima de mil, hein? Aliás, tudo acima de mil e quatrocentos, né? Olha só, hein? Show de bola Mil e trezentos e vende Bom, dá pra testar isso aí Ouro a mesma coisa, tá? O ouro dele, deixa eu ver aqui, ó Seis setecentos e cinquenta Seis setecentos e cinquenta Acho que vende ouro, hein? Deixa eu ver aqui Eu não sei se tem poucas opções, meu Seis setecentos e cinquenta Vende, ó Beleza Tem vários jogadores Então, seiscentos e cinquenta Se você der aqui, ó Trezentos e cinquenta Tem muitos lances aqui, ó Dá pra ir dando, ó Dá pra dobrar, tá? Praticamente dobrar aqui Aí vai dando um lance, ó Beleza, ó Vários lances aqui, ó Dá pra ir dando, ó E muito mesmo, ó Venceu? Dobra, tá? Seis setecentos e cinquenta Praticamente dobra, né? Beleza, pessoal? Outro que tá dando resultado Já mostra os vendidos, tá? Só pra vocês terem uma ideia, ó Curiosidade, tá? Oitenta vendidos aqui Já mostra pra vocês, tá? Vamos ver se ele venceu alguns Opa, não posso entrar aqui ainda Senão vocês vão ver O que que tem ali de melhor, né? Mas, ó O que que nós temos mais aqui? Então, deixa eu ver esse jogador aqui Antes de ir no Prata da Casa, né? Qual é o... Acho que esse aqui mesmo, ó Deixa eu ver aqui Opa, esse mesmo, ó Ele tá valorizado o jogador, hein? Pô, quatro mil, hein? Deixa eu ver quantas opções tem Aliás, quatro mil Aí vocês vão lá no time, tá? Vê se tem mais, ó Beleza? Lá os tomam ali Vamos ver quantas... Quantas unidades tem aqui Quatro mil mais barata, hein? O resto, ó Olha aí, hein? Caramba Vamos ver se tem quatro mil Deixa eu ver aqui Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos Ó Vamos ver se sai por cinco? Vamos ver Não tenho apego a coins, não, hein? Não tenho apego a coins, não Só pra ver se sai aqui, ó Vou lançar aqui, ó Quatro, beleza Cinco e cem Colocar três horas, tá? Só pra ver se sai, tá, pessoal? Só pra ver se sai Beleza O outro é cinco Cinco e quinhentos O outro é mais barato, hein? Vamos lá pelos melhores aqui, então, pessoal, ó Voltando X-PASSION Beleza? Vai no Tolisso Tolisso, hein? Tolisso Sim, é um que tá saindo bastante aqui, tá? Tolisso Põe aqui esse filtro aqui, ó Dez e quinhentos Ou dez e duzentos e cinquenta, tá? Ele tava vinte e um mil Então vamos colocar vinte e um só pra ter sido Não tem, ó Danado Vinte e um, duzentos Não tem, ó Vinte e um, quinhentos Pra vender Vinte e um, duzentos e cinquenta, tá? Esse aqui tava saindo muito, muito Por quinze Ó, pronto Mostro pra vocês aqui, ó Só pra vocês terem uma ideia, tá? Só pra vocês terem uma ideia Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui, ó Uns aqui, ó Vamos lá, ó Tem vários, várias gravações dele aqui, tá? Vou até puxar, vai Vamos lá Vou puxar todas aqui Só pra vocês verem Vamos lá De trás pra frente, vai Ó, daqui então, tá? Aqui são aqueles filtros que eu peguei, tá? Aqui é aquele É... Aquela dica de ontem Lembra que eu mostrei? Vídeo anterior, né? É... Que nós vendemos bastante Rui Patrício, tá vendo? Ó, pegando dezessete Vendendo vinte e duzentos e cinquenta Vinte e um, ó lá Ó, dezesseis Tá vendo? Nós peguei... Passamos essa dica pra vocês aí, tá? Ainda tá valendo Tá saindo menos frequência aí Porém, quando sai Sai dezesseis Dá pra vender ali O preço sempre altera, tá, pessoal? Compramos mais um, tá? Foi um combo ali, tá? Isso foi passado ali O que foi aqui? A gente é Pro Clubs, hein? É que eu cometi esse gol aqui Vamos lá, olha lá Olha aí Eu vou fazer... Olha o lançamento Opa! Vamos ver o que vai dar Nisso aqui que eu até esqueci Ah, não Opa, 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 opa É, foi o mesmo Foi o mesmo Deixa comigo Pessoal, ó Isso aqui, ó, trezentos Já vendemos mil e trezentos Já eu mostro pra vocês lá, tá? O que mais temos aqui, ó Ó, quinhentos, tá? Aquele filtro lá que eu mostrei Da Premiere, tá? Quinhentos Já dá pra vender ali Novecentos e tal Ó, tolissou Dezessete Tá quanto agora? Ó, isso foi agora, tá, pessoal? Foi agora mesmo Tá? Foi agora mesmo Então, ó Já mostro ali Foi uns quarenta minutos aqui, ó Ó, dezessete Já vendeu por vinte e um Já vendeu Certeza, tá? Dezoito Já vendeu por vinte e um O que mais? Vamos ver se eu comprei mais aqui Agora já comprando, tá? Vinte Beleza Tava vinte e setecentos e cinquenta Na verdade tava vinte e um Beleza? Eu sempre filtro ali vinte e setecentos e cinquenta Olha quantas unidades tinham, tá? Tinham, tá? Então tinham cinco ali Opa! Quinze Já compram Quinze tá saindo demais, tá? Então, por isso que eu tô mostrando Quinze Dezeis Dá pra comprar e já dá pra vender Coloquei vinte e um Tá? Já vendeu Beleza? Cinco pra Quinze, né? Quinze pra vinte e um Olha, ó Um lucro muito legal Tá? O que mais? Vamos ver se nós temos mais uns aqui Esse já foi comprado Já foi lançado, né? Vamos ver se tem mais comprando aqui Como foi agora Tá armazenando ali ainda, tá? Mas Tenham paciência Que dá pra vocês acompanharem Nunca pulem, tá, pessoal? Nunca pulem Ai, eu tô sem paciência Não Vocês lucrarem Tem que aprender bem, tá? Vocês pegarem todos os frames Do vídeo aqui Legal? Aproveitem aí Que tá meio paradinho aqui Dá like, tá? Só tem um clique É um clique só Clique Like, tá? Vamos subir esse like aí Show de bola, hein? Vamos lá Olha lá, ó Aqui já é um outro item Que eu quero mostrar Que eu já mostrei E eu quero mostrar novamente Dezoito aqui Tá, ó Dezoito vendendo, tá? Só que eu consigo comprar Mais barato Já vendemos aí Dezessete, setecentos e cinquenta Só pra mostrar pra vocês Que tem uma saída Beleza? Mas dezoito consegue Vender aqui Depende, ó Dezesseis Já compramos Tá? Que mais? Vamos lá Tem mais Mais tolissou ali, hein? Tem mais tolissou ali Vamos lá Isso agora, tá, pessoal? Valendo pra agora Já vou postar Vale pra hoje Sábado e domingo Também, tá? Pré 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 Réveillon, né? Vamos lá Vamos seguindo aqui Armazenando em buffer Isso aqui demora muito Essa parte aqui, né? Pessoal que não é inscrito aí Olha lá Vamos lá Já vai se inscrevendo também Ó, 19 Já pegamos aqui Tudo bem Tranquilo Vamos lançar 21 Só que eu quero mostrar pra vocês Se dá pra comprar mais barato, tá? Estamos no lucro ali Tudo bem Estamos no lucro e tal Mas quero mostrar pra vocês Que sempre aparece mais barato, tá? Aqui eu marquei, tá? Só marquei a carta Vamos ali Opa, 21 Opa, 15 Já compramos Mais um, tá? Então Dá pra comprar ali Vários, vários, vários Certinho? Pessoal, vamos voltar Ah, só pra vocês terem Ó, já compraram lá Por 21,500, tá? Pra vocês terem uma ideia Já tá subindo aqui agora Só pra vocês verem Quando foi aqui É... Vamos ver se aqui Mostra, né? Quando foi Vamos ver aqui Vamos lá Ó Pronto, ó Começou a uma hora Começou a uma hora E aí veio Tá? A uma hora atrás Eu quero dizer, tá? Aqui, ó A uma hora 50 minutos, ó 37, 34 Beleza? A meia horinha ali Tá? A meia hora Ele estava 21 Já está Ó, já caiu Um por 21 Aqui Já tá 21 e pouco, tá? 21,500 Consegue vender Lógico que a gente Tenta o quanto antes É... Vender, né? Então Se você pegar Ele tá 21,500 Você nunca vai colocar 21,500 Tenta vender Dentro de uma hora Tá? Ali Mais barato Do que o mercado Tá pedindo Pra isso Você tem que comprar Até mais barato Tá? Vocês viram que eu encontrei Vários 15 16, 16 ali 18 Tá? Opa, já foi embora Um Tá? Já foi embora Opa Hum, danado, hein? Cartei marcada ali Vamos ver se a gente consegue Só ensaiar um aqui Pra vocês Vocês verem que dá pra fazer ainda Tá? Ah, lance também, pessoal Dá um olhar nos lances Só tem um lance de 20 ali Deixa Abaixo de 19 Vai dando Tem lance bastante aqui Faça um filtro de lance Também, tá? Ó Entendeu? Vou até vencer alguns aqui Ó, já vendeu mais uma Deixa eu ver Ó Aqui, ó Tô liço, ó Já vencemos 1 por 18 Já tá 21 e meio, né? Ó o Farman Ó 700, tá? Aqui, ó 600 Olha aí, ó Igual nós fizemos antes Tá? Dá pra vencer vários, ó Até ganhamos mais esse aqui Deixa eu ver esse domínio aqui É um daquele filtro que eu mostrei, né? Olha lá, ó É isso mesmo Premiere, ó Já dá pra lançar aqui também, ó Tá? 900 vende Certinho, hein, pessoal? Ó 1200 vende Todos os seus já vão vender por 21 Ó Esse também, viu? Ó Vende por 12,750 Na nossa plataforma neste momento Dá pra encontrar barato aqui, tá? 10 e pouco Sempre tem 10,750 10,750, ó Pronto, ó Opa Esse aqui, ó Vamos ver se a gente consegue vencer Pelo menos esse aí Tá? Sempre tem lance Ou no Compre, tá? Ou no Compre também Beleza? Tava um pouquinho mais caro Deu uma caída Ó, perdi esse por 20 Ó, o Farman perdi Vou liberar aqui E é isso aí, ó Vamos ver se é Terabest Vamos dar isso aqui Tá, vou dar, hein Beleza, hein? Farman e Torissor Bom, vamos lançar lá Tem mais filtros aqui Mas eu já vou lançar isso daqui Só vocês verem que tá saindo, tá? Vou lançar Oh, lancei 20 Lancei 3 horas O preço tá saindo mais 3 horas, não Ó Ó, 1100 700, vou lançar 1100 mesmo, tá? Pessoal, 1100 Deixa eu ver 900, aí vai 1200 Ó, 1200 O que mais? Ó, 600 600, é mesmo, né? É um preço muito bom pra pegar, hein? E tem muitos lances lá, tá? Olha só Olha só, o horário já não ajudava muito Mas deu certo, tá? Acabou dando certo aqui Ainda bem, né? Confirmou A minha retórica, né? Ó Opa, tão tirando o lance ali 80, ó Já vendeu alguma coisa, hein? Já vendeu Já subiram as coisas ali Vamos ver como é que tá Autoriçou aqui agora 21,500 Oh, hum, ó Tem duas aqui Eu queria Sniperar um aqui no vídeo Só Ai, 21 não, né? O cara não sou lá em cima, hein? Vou colocar 21 aqui Só pra Só pra que ele lá sumir Ó, 20 Não Vamos ver aqui 15, ó Tá, tá ficando bom Tá esquentando Ó, já foi embora de 20, hein? Ó, vamos ver se a gente consegue Pegar uma aqui Pra gente pular pro próximo aqui E mostrar os vendidos Vamos mostrar os vendidos, vai? Eu só espero até aqui, né? Vou mostrar lá os vendidos Só pra vocês Ó, já vendeu até mais Só obcoins Ó, então de ontem, né? Vídeo anterior, tá? Ó lá, ó Tudo vendido Certinho? Ó, 20,500 Ó Pegamos mais barato? Vendemos mais barato Vocês viram lá, né? 16, 15 Ó Vendeu todos, ó Todos mesmo, ó Até os de 16, ó Vendeu tudo, 19 Até os de 15 Show de bola, hein, pessoal? Aí tolissou, hein? Ah, dá agora, hein? 21 Taberei 21, tá? Depois o último aqui Eu lancei 21 Vamos ver se já vendeu ele, tá? Ó, 21, ó Vendemos todos, hein? Todos, todos, todos Show de bola Tolissou, mano Show de bola Aí, já vendeu ele, ó Tá 21,500 agora Bom Wendel, tá vendo? Já vendeu Aí, aí, William Aí, já vendeu aquele Que nós compramos agora, né? Ó, Farma 1.200, 1.100, 1.100 Olha só 1.100 Lembrando 650 A 800 Ali, dá pra comprar E já vender, hein? Oscilando, né? Entre 1.100 E 1.200 Tá? Fácil, 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 ó Ó 1.200 Vendeu Ó, esse aqui Filtros, tá? Os filtros que eu mostrei lá 350 Já vendeu Aí, ó 350 Já vendeu 700 350 Já vendeu Pode ser que ele valia até mais Mas já vendeu Ó, Premiere Mesma coisa Aquele filtro lá 400 Já vendeu 1.300 Aqui, mesma coisa Filtro Premiere Esse aqui Filtro específico, tá? Esse, é... Esse time aqui, tá? Eu não passei Mas é um filtro específico Pra esse time Tá? Os pratinhos aí, ó Olha só 1.300, tá? Ó 1.200 Tudo acima de 1.000 Ali Aqui, ó Filtro ali do Premiere Premiere, ó Aquele filtro lá De 1.200 No mínimo, tá? Desse time aqui Tá? Ó Aqui, ó Ah, acabamos de vender, ó Compramos os barras Já vendemos, ó 1.400, tá? B-Site Vocês lembram, né? Foi nesse vídeo aqui Que nós fizemos isso aqui Tá? Aí vai Ó Outro, tá? E aí vai, ó Show de bola, hein, mano Show de bola Até esse daqui, ó Mesmo time lá Que eu acabei de mostrar Tá bom? Temos mais alguns Para vender logo Vende, tá? Logo vende, beleza? Logo vende, ó Esses dois aqui Que eu fiz o teste, né? Compramos 900 e tal Deve vender, tá? Farman Farman Opa Vendeu o Farman 1.100 O que mais? Ó Vendeu outro 1.100 E aí vai vendendo, tá, pessoal? Ó Subindo as coisas, hein Deve estar vendendo mais aqui, hein? Agora Ó Vendeu mais alguns, hein? Vendeu mais alguns ali Aqui já foi Show de bola, hein? Show de bola Tiraram um lance aqui Ah, tiraram esse daqui, ó Sem problemas Sem problemas Não vou nem Relutar com ele ali Mas dá pra fazer isso aqui Só retomando aqui Ó 21 aqui Ó Já não Já não tem 21 aqui Olha só, hein? Vocês viram como eu tô fazendo, hein, pessoal? Acompanhem sempre o preço, hein? Não é negócio de segurar a carta, não, hein? Ó 20, tá vendo, ó 20, tá vendo, ó Não vou comprar, não Mas já tá 20, 750 aqui, hein? 20, 500, tá? Ô 21 Já tá 21 Sai 21, 500, tá? 21, 500 Não, de 20 já vazou Só tá comprando ali Tá? Então, ó Ó, vim mais uma, hein? Mais uma Aqui eu tô atualizando o XB, tá, pessoal? XB Quadrado E círculo, tá? Mas Vocês podem fazer da maneira tradicional também, tá? Pode chegar aqui, ó Vamos ver aqui, ó 21 Tentar comprar aqui, ó Tá? Também Resulta, né? Peguei Ó lá Peguei um 19, 500 ali Mas O ideal É pegar mais barato, tá, pessoal? Vou colocar 21, 500 aqui Mas o ideal é 16, 17, tá? Mas é só pra mostrar que dá pra esmai parar aqui também Tá bom? O Wendel também tá bom, tá? Se vocês quiserem, ó O Wendel Dois L's, tá? Finalzinho aqui O Wendel é um que tá aqui mais ou menos 17, 750 Vamos ver se ainda está Deve ter aumentado Deixa eu ver Opa, opa Não, ó 17, ó Ele até tem um de 17 ali, ó Ele deu uma Uma caída, hein? É isso mesmo Ó, ele deu uma caída Beleza Vamos tentar comprar mais barato, né? Opa Ó 16 tem, ó Beleza 17 1 E mesma coisa Ou lança, tá? Ou tentar Que, ó Deve ter algum lança ali Ou tentar isso aí Para aqui Sempre tem de 14 15 Eu guardaria pra vender por 18 ali à noite, tá? Talvez ele fique até É... Mais É... Vantajoso aí Vender à noite Aí depende da maturidade Que vocês têm É... Frente aí ao mercado, tá? Do conhecimento e tal Não recomendo guardar Isso é um trade pontual Comprou e já vendeu Porém, quem tem um pouco mais de experiência ali Consegue identificar se a carta Vende mais É... Depende da plataforma também, tá? Mais à noite Ou mais de dia aí Beleza? Eu seguraria aqui É... Hoje, né? Pra fazer um teste Primeiro que eu tenho coins pra isso, tá? Então dá pra fazer isso daí Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Nos... O que eu tô fazendo aqui? Deixa eu ver os lances aqui dele aqui, ó Então aqui 10 250 E aqui Vamos ver aqui, ó 16 Ó Tem um de 14, né? Que eu vou dar, hein? Nunca dá É... Lance fechado, tá? Só assim, ó Ó, tem de 12 Vou dar esse aqui também 16, ó 16 Ih, mas lá nos 50 minutos Eu vou deixar, tá vendo, ó Então esses dois estão em bons lances aqui Né? Vamos ver se aquele lá já vazou Vamos ver 17 Opa Ó, pronto Olha só 15, tá? Show de bola Então É... Não tem segredo, né, pessoal? Não tem segredo Não tem... É ir no item certo, tá? Eu não vou nem colocar 17 Que eu sei que é um item que valoriza um pouquinho Então eu vou colocar aqui, ó 17 750 Posso colocar até 18 Mas 17, 750 Passou a 18 ali E já vender, tá? Sempre uma... Opa Tome Vamos pegar a de 16 também Pronto, aí, ó Pronto, aí Pronto, tá bom A de 16 e pouco Eu vou lançar a 18 e pouco Tá? Essa daqui, ó Aí eu vou colocar a 18 250 Eu, hein, pessoal Cautela, hein? Essa aqui sim, ó Essa aqui eu vou colocar aqui, ó 17, 750 Aqui Acredito que devo vender Bom, pessoal Se eu ficar aqui Com certeza eu compro até mais, tá? Só tem mais uma ali O pessoal Deu um lance Meio louco ali É uma nova carta, hein? 59, ó Deu um lance aí De 16, 750 Nela aqui Tá? Se eu ficar mais um tempinho Com certeza eu compro mais, tá? Mas não vou ficar, não É... Acho que já tá bom aí De resultado Ó, 91 Já vendeu mais coisa aqui, tá? Tiraram alguns lances meus aqui Ó, tiraram os dois ali Mas eu vou relutar aqui Ó o outro aqui também, ó Beleza E aí nós temos aqui Os vendidos, né? Vendeu mais coisa aqui Que agora Ui, tudo bem Deve ser o Toriçô, hein? Toriçô E já vendeu tudo, hein? Já vendeu tudo Que eu lancei aqui, hein? Ó Só falta os nossos aqui Que eu, lógico, lancei agora, tá? Tô pedindo um pouquinho mais caro Mas com certeza vende aí Queria vender um desses aqui Só pra vocês verem aqui Que dava... Ó, subiu coisa ali Acho que tiraram meu lance Acho que tiraram o lance meu ali Ó, vendeu um desse aqui Ó, vendeu outro Ah, deu certo Pessoal Não tem segredo É lucrar fácil, fácil, fácil Beleza? Acho que vale seu like Não tem como dar dislike Ou não tem nem como É, você não compartilhar Então compartilha com seus amigos Tá? O canal Beleza? Compartilha o vídeo Que com certeza ele vai gostar E vai se inscrever Sempre... Sem querer ser, né? É... Vocês viram aqui na prática, né? Comprando e já vendendo Então não tem como É... Negar que dá certo Beleza? Espero muito que dê certo com você E até o próximo vídeo Like no vídeo E tamo junto Abraço, tchau! É isso aí Uma pausa rápida no vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder esse canal Por nada desse mundo, né? Então já clique em inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como todo o nosso conteúdo Pra você 100% gratuito E você que gosta muito do canal Quer deixar os comentários? Deixe em abaixo algum comentário Que os melhores vão aparecer Nos próximos vídeos Falou Tchau 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 Tchau